Pouca gente sabe, mas a Secretaria de Assistência da Prefeitura de Aracaju disponibiliza o auxílio mortalidade. A repórter Sara Medeiros vai trazer todos os detalhes, principalmente para quem pode receber o benefício. Sara? Olá, isso mesmo. É um momento muito delicado, muito difícil para qualquer família perder o seu ente querido. Agora, imagine para aquelas pessoas que vivem na pobreza ou extrema pobreza. Por isso que esse auxílio existe já há muito tempo. A gente está aqui com a Secretária da Assistência Social do município de Aracaju, a Simone Passos, que vai falar para a gente quais são os critérios para que as famílias possam solicitar esse benefício nesse momento tão delicado e difícil, né Simone? É verdade. Nós que trabalhamos com esse público mais carente, nesse público que, num momento de dor, se torna muito mais vulnerável, é muito difícil. O auxílio mortalidade, ele já existe há muito tempo. Ele vem, ele está na legislação da LOA, da Lei Orgânica da Assistência Social. O município também possui a sua lei de benefícios eventuais. E nós, através da Secretaria de Assistência, tentamos amenizar esse momento de dor, né? Garantindo o caixão, garantindo todo o processo do funeral, a preparação do corpo, o translado de parentes, se o sepultamento for mais distante. Então, a gente faz todo esse trabalho através da coordenadoria de benefícios eventuais. Agora, quem se encaixa dentro desse perfil para ter acesso ao benefício? Então, famílias que sejam residentes no município de Aracaju, até porque esse benefício é garantido pelo recurso próprio, no Tesouro. Famílias que estejam cadastradas no Cadastro Único, né? E que tenham, que recebam, na verdade, que tenham a per capita até meio salário mínimo. Aquela família que, nesse momento difícil, estiver precisando desse auxílio, como é que faz para entrar em contato com a Prefeitura de Aracaju e solicitar? Então, nós temos o contato durante a semana, que é o 4009-7862. É um número que as famílias podem entrar em contato com as nossas equipes. E aí, a gente agiliza junto à funerária, né? Todo o trabalho de preparação do corpo e de entrega à família. Já nos finais de semana e feriado, nós temos um plantão social, que aí, através do número 99179-4670, as pessoas também podem estar ligando e a nossa equipe estará à disposição para atender. Através dos CRAS, durante a semana também, se a pessoa não quiser ligar para o 4009, pode procurar o CRAS do seu território, e aí a equipe também fará todo o encaminhamento. Simone, muito obrigada pela entrevista, pelas informações muito valiosas. Segue no estúdio. Obrigado, Sara. Obrigado, Sara.